Queridos telespectadores, nesta semana não perca grande entrevista no Lado B, onde vamos conversar com o músico zambesiano Troy Mosk. Mas velhos me diziam, yo, Rabuda vai-te causar dor. Rabuda vai-te causar dor. Yo, barido pessoal, meu nome é Troy. Eu vou estar com vocês no programa Lado B nesta semana. Conto com vocês. Olha, é muitas, muitas novidades para trazer nesta edição. Deja, não te esqueças de te subscrever ao nosso canal e até vejo o sininho, assim vais receber todas as notificações. Fique ligado!